Aí minha família, é o seguinte, acabei de chegar aqui em casa, mano, olhei lá no quarto, a Thalita não tá lá e a porta do banheiro tá fechada, família. Provavelmente ela entrou pra tomar banho, eu acho que ela entrou agora, porque eu tava falando com ela na ligação, falei, já já eu tô chegando em casa, ela não tava tomando banho, tá ligado? Que eu perguntei o que ela tava fazendo, ela falou nada. Acabei de chegar, a porta do banheiro tá fechada, provavelmente ela acabou de entrar pra tomar banho. Família, vocês viram que nos últimos vídeos a Thalita tava uma engraçadinha pro meu lado, né, mano, fazendo gracinha. Hoje é o dia, ó, meu, Leandrinho Aguiar vai partir pra cima, com tudo, do jeitinho que vocês gostam, rapaziada. Então pra começar legal, rapaziada, já deixa o like de vocês aqui embaixo, se inscreve no canal quem não é inscrito ainda, fechou? Eu vou partir pra cima, muito, muito mesmo. Vou até tirar essa camisa aqui, tá ligado? Vou entrar no banheiro, mano, com tudo, vou invadir aquele banheiro lá, tá ligado? Vamos ver o que ela tá fazendo. Bem comigo, mano, ela tá toda engraçadinha pro meu lado, eu falei que ia ter a vingança, deixei lá nos comentários do último vídeo, falei, Quem quer que eu faça a vingança com ela? Vocês comentou, pode fazer. Então, rapaziada, cheguei em casa agora, é isso, parceiro. Eu vou até tirar essa camisa aqui, ó, se liga só, se liga só. Aí, minha rapaziada, vocês viram que nos últimos vídeos a Thalita tá uma engraçadinha pro meu lado, né, mano? Então, chegou o meu momento, mano. Agora é eu que vou ficar engraçadinho pro lado dela. Mas eu vou fazer aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês amam, rapaziada. Vou partir pra cima, já deixa o like aí, vem comigo, mano. Tô ligado que vocês vão amar esse vídeo. Então, mano, vamos colocar uma metinha de like pra esse vídeo, rapaziada? Cinco mil likes em um dia? Cinco mil likes? Você que tá vendo aí, rapidinho, deixa o like aí, rapidão, rapidão. Se tiver cinco mil likes em um dia, eu vou trazer mais vídeos desse jeito, tá ligado? Vão comigo, vambora. Ai, família, o que ela tá fazendo, hein, mano? Oi? Pode entrar? Você que estava tomando um banho? Não. O que que você tá fazendo? Não, não, não. Nossa, mano, pensei que você tava tomando banho, você não viu eu chegar, não? Não, tem tempo que chegar. Não, cara, eu cheguei agora e mal pensei que você tinha escutado o barulho do cão, mano. Tá aqui. Oxe, 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 tá de biquíni e tudo, é? Que isso? Tô ligando. Que isso? Posso entrar? Pode não, não. Ou não? Pode não, pode ficar bem fora. Que isso? O que que você tá fazendo aí, cara? Máscara, mano? Máscara. Máscarazinha, mano. Nossa, mano, juro que eu pensei que eu ia chegar em casa agora, você já ia estar me esperando. Mas eu tô te esperando. Pra nós fazer aquele bagulho bem gostoso, tá ligado? Acho que pode fazer, meu amigo. Não, você não sabe nem o que que é. É o quê? Você não sabe nem o que que... Olha como sua mente é poluída. Você também não sabe o que eu tô falando, você também não sabe o que eu tô falando. Olha, 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 olha como é que sua mentinha, bebê, bebê. Você sabe o que eu tô falando. Deixa eu falar pra você, olha pra mim. Você tá com a mentezinha muito. Oxe, calma, eu nem falei. Eu nem falei, calma. Olha pra mim. Calma, olha pra mim. Você tá com a mentezinha muito pra frente. Sai, cara. É você que tá pra frente. Nossa, mano, você tá pra frente, hein, mano? Falando de onde? Mas é verdade, é isso mesmo. Eu pensei que você já ia estar me esperando lá na cama, pá, tranquilona, assim. Daqui menos de meia hora eu vou estar lá. Fazendo o quê? Esperando. Esperando? Você vai fazer o quê agora? Fala sério. Fala sério comigo, bebê. E por que você tá de biquíni? Porque tá calor e eu também não vou colocar uma roupa ou uma blusa do jeito que eu tava pra poder vestir, pra poder sujar, né? Porque também eu vou passar argila nas costas. Inclusive, eu preciso de você aqui. Cadê que você chegou? De mim? Eu não vou ajudar a passar argila aqui. Não, não sei. Essa aqui não. Eu vou tratar a luta que você vai passar nas minhas costas. Sim, mano. Ixi, tá armada, meu filho. Oxe. Oxe. Oxe, eu posso te dar uma encostadinha aqui. Isso. Não, pode encostar. Mas por que você tá assim? Ai, ai. Não posso dar uma encostadinha. Não posso ficar tranquilo. Eu acho que é isso. Eu tô comendo sua tranquilidade aí, viu? Meu Deus, hein? Eu caiu bem a minha porta. Ei, eu posso passar também esse bagulho aí? Pode, né? Você só passa quando eu for passar. Tá boa, né? Tá sem, mano. Que horas? Que horas? Que horas na hora que você quiser, bebê? Calma, deixa tudo aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não tá chamando, você chama e não aguenta? Não aguenta? Tá bom, agora eu vou ter que entrar aqui pra dentro. Você quer que eu busque a toalha? Hum. Não tem gente aí, eu não posso sair lá, né? Eu não queria que eu saia assim. Sei não, hein, mano. Dá um espacinho aqui pra mim. Chega pro lado, eu tô gravando. Dá um olho pro meu pessoal. Nossa, que roupa é essa? É, roupa de todos os dias que eu uso. É, né? Você quer o quê? Que eu peguei a toalha pra você? Sim, eu ia vir pra cá porque você precisa passar esse canal nas minhas costas. Tá bom. Tá bom, né? Fazer o quê? Vambora. Ai, ai, filha. Ela tá querendo. Ô, você tranca a porta porque abre, filha. Toma aqui a toalha. Você não pediu a toalha, bebezona? Você não pode entrar aqui gravando. O que foi? Eu tô sem nada. Por que você tá assim? Porque eu vou passar nas costas. Mas, mano. Mano, que isso? Você tá sem nada mesmo, você tem certeza? Eu te mostro? Você tem certeza? É pra você que eu te mostro. Você tem certeza que você tá sem nada? Mostra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pode colocar. E toma aqui a sua toalha, certo? Pra você... Não sei se eu te dou, se eu te puxo daí. Calma, bebê. Que isso? Calma, bebezona. Bebezona? Tá pra cá, cara. Bom que você já tomou banho comigo. Você quer que eu tome um banhozinho com você? Então, toma. Coloca aí a toalha que eu ainda não terminei meu vídeo. Vai. Espera, não é? Vou entrar. Vou entrar. Pronto, pronto. Opa. Que isso, hein, mano? Espera aí, fica aí. O que você quer? Mano do céu. Posso entrar? Pode, pode. Nossa. Você não pegou nada nenhum. Claro que não. Olha, mano. Olha o biquíni dela ali, ó. Você joga o biquíni no vaso, é, minha filha? No vaso? Entendi. Vou passar o negócio na porta. Você joga o biquíni no vaso? Você joga o biquíni no vaso? Pega o biquíni pra me tirar, pra me botar pra cá, por favor? Quer tirar... Quero. Tá. Cadê o short? Tá atrás da porta, né? Quando é assim. Meu Deus do céu. Vai, cara. Eu preciso fazer isso logo. Eu tô agoniado. Tá, mano. Você quer que eu passe na onde pra você? Você quer que eu passe no seu rosto? É. Você quer que eu passe atrás? O que que você vai passar? A mão? Não. O que que você quer que eu passe no rosto? O que que você quer que eu passe no rosto? Agila. Agila? Eu não posso falar. É o quê? Eita, eu tô mal. Eita, eu tô assim, aranha a minha tatuagem. Você falou o quê? Não posso falar outra coisa? Eu tô falando no seu ouvido, pode ser? Fala aí no meu ouvido, vamos ver se... Passar o quê? Sim, ó. É, né? Com o pincel, pô. Com o pincel, né? É. Com o pincel, né? É, mãe. Tá bom. Vai pegar o pincelzinho assim, ó. Deixa eu passar aí pra você, vai. Deixa eu passar aí um pouquinho. Vamos ver se o pai manja, ó. Vai. Se você fizer cagada, você vai ver. Chega um pouquinho mais pra trás, né? Pra dar um espaço pra mim, né? Cuidado com o meu cabelo. Por favor, que eu não prendi ele, não. Não era nem pra eu estar passando aqui primeiro. Era pra eu passar nas costas primeiro, né? Era. Porque nas costas é com a rosa. Não, não, não. Vamos passar nas costas primeiro. Eu tiro rapidinho, calma. O pai é delicado. Nossa, uma delicadeza. Meu Deus do céu. Tá bom, vida. Eu vou deixar aqui. Vou parar de gravar, porque senão não vai ter como eu te ajudar. Senão não vai ter como eu te ajudar. Mas dá uma giradinha aí pra mim, vai. Eu só vou tirar tudo. Dá uma... Calma, calma lá. Calma lá. Calma. Calma lá. Calma lá. Que isso? Vai de novo. Tá bom, tchau. Já tô voltando, hein? Olha, gente. Ela tá tristinha. Família, vocês não estão ligados no que aconteceu, rapaziada? Ela foi pegar a argila, mano, pra passar nas costas. Simplesmente caiu tudo no chão, mano. Ela não conseguiu passar nem no rosto, nem nas costas, mano. Pra poder dar um ponto na argila. Mano do céu. Eu acertei o ponto. A argila caiu, mano. Mano do céu, mano. Que azar. Bem na hora que eu cheguei pra ajudar ela. Ela vai na pressa dela, né? Cara, você fica na pressa. Eu falei, me espera, me espera. Já tô voltando. Cara, mas aí caiu, mano. E agora ela não tá querendo ir fazer outra. Vamos fazer outra, bebê. Vamos fazer outra coisa. Se você quiser argila, não vou mais não. Que outra coisa que você tá querendo tanto? Nossa senhora. Você tá meio pra frente, hein, mano. Ó, ó. Que carinha bonita. Olha pra... Calma. Olha pra mim. Que carinha mais bonita do mundo. Opa. Que mão é essa aqui, hein? Mão usou... Você mão usou alguma coisa aqui, filha. Você mão usou alguma coisa aqui. Vai, faz carinho aqui. Tava bom. Hum, tava bom. O carinho que tava bom aqui é isso aqui, ó. Mano, você quer fazer outra coisa, né? Não sei. Bora logo. Pra onde, cara? Tá maluca? Pra onde, doida? Pra cá. Você quer que eu pegue? Pega o quê? O que você tá querendo, minha filha? Pra mim. Calma lá. Pra onde? Deitar, dormir. O que você quer? Para falando do que você quer. Fazer. Fazer o que você quiser. Então vai. Jogue aí pra mim. Bora. Não, para com isso, mãe. Por favor. Tá fazendo graça, hein? Tá fazendo gracinha, hein? Que isso? Você não tava todo estressadinho? Agora você já tá de boa? Você não pode me desestressar. É que eu tô de TPM, amor. Fica assim, você sabe. É, né? Você tá de TPM, né? Agora você quiser me desestressar. Eita. Eu quero. Fica. Fica. Mano, vou até sair de perto que... Era pra me fazer uma coisa. Eu vacio meu jogo aqui do Barça. Tchau. Não, aqui joga o que, né? Sai fora.